A Prefeitura de Cachoeira Alta descumpriu uma decisão da Justiça que proíbe a realização de shows em um evento junino lá na cidade. No começo da semana, o município até conseguiu na Justiça a liberação para fazer o evento. Mas agora, essa nova decisão proíbe, além das apresentações, o pagamento aos artistas, o que inclusive já foi feito. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem. Mesmo com a decisão proibindo o evento, a festa aconteceu. A realização do juninão do trabalhador em Cachoeira Alta vai totalmente contra o que determinou o Tribunal de Justiça de Goiás. No documento assinado pelo desembargador Amaral Wilson de Oliveira, a decisão é clara. A suspensão do evento e também dos pagamentos com recursos públicos usados pela Prefeitura. De acordo com a Justiça, o município pagou R$ 1.062.510 para que a festa acontecesse. Além disso, desembolsou R$ 532.000 para a festa do peão, que deve ser realizada nos próximos meses. O Ministério Público identificou que os pagamentos do juninão do trabalhador já foram feitos, em três parcelas, nos meses de janeiro, março e três dias antes do evento. Segundo a promotoria, a atual situação financeira da cidade não suporta gastos com eventos como este. No dia 29 de abril deste ano, por exemplo, a Prefeitura pediu para a Câmara um financiamento de R$ 11 milhões para investimentos na cidade. No entanto, no dia 1º de junho, o Legislativo aprovou apenas R$ 6 milhões. O valor seria usado para a aquisição de uma usina fotovoltaica, modernização da rede pública de energia, a aquisição de áreas e a reforma e ampliação de prédios públicos, além do recapeamento de asfalto. Só que o que chama a atenção do Ministério Público é que no dia 28 de janeiro, a Prefeitura publicou um decreto com algumas medidas de contenção de gastos, justamente por causa da queda nas receitas do município. Dentre essas medidas, estava a redução de 20% em despesas como água, telefone e até a energia dos prédios públicos. Além disso, há incompatibilidade à luz da ausência de algumas políticas públicas essenciais no Cachoeira Alta, pois aqui nós não temos rede de tratamento de esgoto, estação de tratamento, nós não temos também infraestrutura básica em loteamentos urbanos, asfaltamento, rede de energia elétrica, água em alguns loteamentos. E quando indagada, a Prefeitura sempre alega insuficiência de recursos. Então, como há recursos para a realização de shows e não há para a realização de políticas públicas para a realização de direitos fundamentais? A decisão explica ainda que os gastos com os shows em Cachoeira Alta, cidade com quase 13 mil habitantes, representam 2,2% de todo o orçamento público do município para este ano. Destacou ainda que o país, os estados e os municípios vivem um momento de recuperação da recessão, causada pela pandemia da Covid-19. Por cada dia de descumprimento da decisão do TJ, a Prefeitura vai ser multada em 50 mil reais. O município ainda pode recorrer da decisão. Olha, desde ontem, nossa produção está pedindo uma posição para o prefeito e para o vice-prefeito de Cachoeira Alta. Mandamos mensagens, telefonamos, mas até agora ninguém respondeu nada. Ninguém nos atendeu, nem respondeu aos e-mails também. A gente vai continuar tentando a essas mensagens também. A gente vai continuar tentando, porque é uma questão que chama a atenção. Uma cidade que não tem dinheiro para investir em infraestrutura, mas tem para fazer uma festa com um milhão e meio em gastos?